Ontem, em Poços de Caldas, um homem de 38 anos foi preso, suspeito de furtar fios e cabos do estádio Francisco Bandola de Oliveira, conhecido como Bandolão. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram informadas de uma movimentação estranha no estádio. Ao chegarem no local, encontraram fios e cabos arrebentados. Durante o patrulhamento, os militares encontraram o suspeito escondido em cima de uma árvore, que é isso, dentro do Parque Municipal. Ele foi abordado e preso em flagrante. Com o homem, a PM encontrou duas mochilas com ferramentas e porções de maconha. Ele foi levado para a delegacia junto com o material apreendido.